Um triste romance Muito arrependida, nem mora não dei Me pediu perdão, mas eu não perdoei Um triste romance Quando eu tinha um lar, tu era afamado Com falsas amigas, com conversa fiada Tiraram de mim, deixaram jogada Hoje sua vida é viver na estrada Tiraram de mim, deixaram jogada Hoje sua vida é viver na estrada Este é teu destino, tu tens que cumprir De onde tu estava, você quis sair Antes eu chorava e agora eu morri Hoje você sofre o que eu já sofri Antes eu chorava e agora eu morri Hoje você sofre o que eu já sofri O que você fez, isso não se faz Tu pensou que iria tirar meu cartaz Antes eu queria, mas não quero mais E ver se consegue me deixar em paz Antes eu queria, mas não quero mais E ver se consegue me deixar em paz Agora tu viu que a vida é ruim Pra cair na lama, saiu do jardim O que você fala não é bem assim Diz que não me ama e tem ciúme de mim O que você fala não é bem assim Diz que não me ama e tem ciúme de mim O que você fala não é bem assim É uma música que faz muitos anos Acho que ninguém tinha mais ouvido essa música aí É uma música que faz muitos anos